Ação financeira, reduzimos seu financiamento veicular em até 70%. Hebemar, sua concessionária Honda no Amazonas. Seguir, ó, pelo amor de Deus, você não tem um dinheiro melhor pra cuidar desse estúdio, não? Isso aí tá uma bagaça que nem fala aqui no sul de Minas. Boa tarde a todos, boa tarde Brasil, é Juquiel aqui de Alfenas. Atenção, prepare-se, o alerta está no ar. Boa noite, urbanos. Saudações aos que têm coragem e aos que estão aqui pra qualquer viagem. E aconteça o que acontecer, a vida tem que continuar. Olá, humanos, muito boa noite, meu nome é Esquena Júnior. Este é o alerta, ao vivo de Manaus, para Belém, canal 40.1. Porto Velho, do canal 5.1. Boa noite. Boa noite!